Nós estamos aqui na cidade de Tianguá, na Serra Grande, estou ao lado aqui do presidente do PSD, presidente estadual do PSD, Domingos Filho. Domingos, ser recebido por essa multidão, com essa alegria, com essa festa, o que há de dizer? Bom, ficar muito feliz, muito satisfeito, a força e a presença marcante da liderança do nosso prefeito Luiz Menezes. Nós estamos aqui na cidade de Tianguá, que vai presidir o encontro de toda a Serra da Ibiapaba e a candidatura à deputada estadual da Natália Félix, que é ex-prefeita do município, primeira-dama do município e, com certeza, será uma representação marcante na Assembleia Estadual do nosso partido PSD. com a presença de vários candidatos nossos, de várias regiões do Estado, agradecer aqui a presença da doutora Mazemaia, que vem aí do Vale do Jaguaribe e muitas outras candidaturas, que são oito ou dez candidatos, pré-candidatos a deputados federais aqui presentes, outros tantos a deputados estaduais. É a festa democrática do nosso partido, uma vitória nas eleições de 2022. Bom, Domingos, hoje, 21 de abril de 2022, segundo encontro já do PSD, estivemos lá na cidade de Ipu e agora aqui em Tianguá. Isso demonstra a força do PSD, isso demonstra que o PSD realmente é o partido que mais tem crescido no Brasil e no Estado do Ceará? Sim, nós temos, graças a Deus, uma militância aguerrida, uma militância com muita energia e com muita vontade de servir ao povo cearense, de servir ao povo de cada região do Ceará. Essa é a força do PSD, a força do PSD 55 está exatamente na sua militância. Só para a gente encerrar, para a gente encerrar, eu queria saber do senhor como é que o senhor se sente, ser presidente de um partido, eu queria fazer a referência aqui a uma das melhores prefeitas do Estado do Ceará, que é do PSD, a Patrícia Aguiar, da cidade de Itauá. Como é que o senhor se sente ter hoje um deputado federal representante do PSD, que é um dos mais jovens atuantes na Câmara Federal em Brasília? Queria saber, que é o Domingos Neto, queria saber do senhor, que o senhor falasse um pouquinho dessa emoção aí. Naturalmente, como pai do deputado federal Domingos Neto, que já, embora muito jovem, já vai disputar como pré-candidato para o seu quarto mandato, se elegeu aos 22 anos de idade, tendo aí o privilégio de receber dos cearenses a confiança e fazendo aí um belo trabalho em Brasília, o que, com certeza, lhe credencia a sempre estar na luta democrática, para poder chegar no cidadão, defendendo bandeiras que atendem aos anseios maiores do povo, especialmente do povo mais humilde, como faz agora, por exemplo, nessa questão do excesso que se aplica a contas de energia, atendendo a todas as pessoas mais humildes, também aos empreendedores. O deputado Domingos Neto, portanto, eu sou pai, como pai, não tenho isenção para falar sobre ele, mas me orgulho muito a mim e a Patrícia, sua mãe, a todos nós, o deputado federal Domingos Neto. Ok, obrigado, Domingos, felicidade, sucesso. E o povo do Ceará espera aí que o PSD tenha um representante, e o senhor como vice-candidato, pré-candidato a vice-governador do Estado do Ceará. Bom, esse é um desejo do partido, e naturalmente, sendo essa vontade do partido, vamos levar esse pleito para que a gente possa, efetivamente, estar acompanhando essa chapa. Eu quero agradecer a você, Mazinho, agradecer a vocês que vieram de tão distante para prestigiar esses encontros do nosso partido. Muito obrigado. Obrigado, Domingos, felicidade, sucesso na caminhada, tá bom? E um ótimo encontro aqui na cidade de Tianguá, aqui na Serra Grande. Obrigado, Domingos. Mazinho Maia da NET diretamente de Tianguá, no Ceará, para o mundo!